Ai, que calor nesse estúdio! Cadê aquele moleque que não traz água? Ô moleque, tava transformando vinho em água pra demorar tanto! E esse copo de bar? Eu tenho o copo de boteco! Cadê minha bar? Ai, quanta incompetência! Deus me livre! Ô garoto, cadê meu café? Três dias pra trazer esse café? Foi colher os grãos pessoalmente, torrar e moer pra demorar tanto? Ó moleque, cadê meu breakfast? Que que eu desmaio de fome? Que lerdeza, Jesus! Cadê o estagiário com meu almoço? Daqui a pouco já é hora da janta! Essa veia do inferno vai tomar...